Você aí! Sabe o que aconteceu com o atacante Marcelo Cirino? Cirino ficou conhecido no futebol brasileiro pelas suas boas passagens pelo Atlético Paranaense. Na sua primeira passagem pelo Furacão, Marcelo Cirino foi muito bem, sendo eleito Revelação do Brasileirão de 2013 com apenas um ano de profissional. Voltou ao Atlético para sua terceira passagem em 2022, após não ter tido sucesso jogando no Bahia. Porém, acabou vendo sua carreira tomar um rumo indesejado. Marcelo Cirino rompeu o ligamento do joelho em agosto de 2022 e conseguiu voltar a atuar apenas em junho desse ano, após longa recuperação. Com pouco espaço e tendo contrato só até o final desse ano, o atacante chegou a um acordo para deixar o Atlético Paranaense recentemente e está nesse momento sem clube. Marcelo está com 31 anos e espera por ofertas para voltar a jogar com ritmo em 2024.